Gente, agora nós vamos falar de algumas dicas de economia na hora de abastecer, viu? E a importância, gente, é empresar pelo motor do veículo na hora de escolher um combustível com qualidade. A Daia Oliveira preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Quando o assunto é combustível, o pensamento de quem quer zelar pelo carro é o mesmo, garantir a qualidade do veículo e também economia para o bolso. Como é o caso dos motoristas João, Rogério e Alexandre. Com certeza tem que ser a qualidade, né? Já abasteci imposto aí mais em conta, mas em termos de consumo eu andei menos. Quando você pensa em combustível, qual é o seu primeiro critério pra ir abastecer? A qualidade e depois os preços. Não adianta ter preço baixo se não tem qualidade? Não, não. A primeira coisa tem que ser a qualidade, né? Porque às vezes você vê muitos, inclusive aconteceu comigo, eu ia abastecer por causa de valor e depois a qualidade do combustível era ruim e meu carro não teve problema. Então eu procuro a qualidade e depois o preço. Porque às vezes você vai procurar preço baixo e o combustível é batizado. E aqui eu nunca tive problema. Qualidade é realmente o fator determinante na hora de abastecer. Aqui nesse poço de combustível, por exemplo, eles têm o próprio laboratório para analisar a qualidade da gasolina. Aqui eles analisam o TO e aqui eles analisam a densidade e a temperatura. Tudo para garantir a qualidade do motor do automóvel e também para que o combustível esteja dentro dos critérios permitidos. Há também outros fatores que podem ajudar unir o útil ao agradável. Como por exemplo a diferença em abastecer o veículo com gasolina comum e gasolina aditivada. Como explica este especialista em mecânica de automóveis, de que a troca pode gerar uma economia maior para o bolso. É uma impressão que muitas vezes é verdadeira sim. Qual é a diferença da gasolina comum para aditivada? Elas são, na verdade, o mesmo produto e a aditivada recebe um aditivo, que é um detergente que mantém o sistema todo limpo e isento de carvão, de carbonização. Por isso a vantagem da aditivada. Se você usar essa aditivada, você vai ter um sistema sempre mais limpo e trabalhando com mais qualidade. Então, quer dizer, a queima vai ser mais perfeita. Consequentemente, uma possível economia pode acontecer. Em relação à troca da gasolina comum para o etanol, de acordo com o Simpetro, Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis de Mato Grosso do Sul, só compensa abastecer com etanol quando o preço do litro deste combustível, comparado com o da gasolina, seja ela comum ou aditivada, estiver abaixo dos 70% do valor. Por exemplo, o litro da gasolina a R$ 6,49 e o etanol a R$ 5,29. Se o consumidor fizer uma conta rápida, dividindo o litro do etanol pelo da gasolina, o resultado será de 81,5%. Portanto, neste caso, não compensa abastecer com etanol, mas sim com gasolina. Nos próprios postos de combustíveis, há uma tabela com preços comparando esses percentuais para que o consumidor possa fazer a sua conta e escolher. Mas a preocupação não deve ser somente esta, pois o veículo flex, que recebe somente etanol, necessita de mais cuidados na parte de manutenção. Não, não precisa alternar o combustível, não. Pode usar o álcool que você está buscando, na verdade o condutor está buscando economia, né? Existe uma questão assim. Tem que tomar mais cuidado com a manutenção do veículo, porque ele provoca alguma corrosão na parte de vela. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado, levar mais à risca a parte de preventiva. Outro fator que pede atenção é para os tanques de combustíveis que na maior parte do tempo ficam abastecidos somente pela metade. E isso pode prejudicar o automóvel. Essa maneira de usar o veículo com pouco combustível é ruim sim, né? Por quê? Porque o combustível tem a função de refrigerar a bomba de combustível também, né? Então se o tanque está abaixo de um quarto, a bomba vai estar sem refrigeração, porque ela está, vamos dizer que ela está no ar, ela não está recebendo o contato com o combustível. Então é interessante assim, eu vou estar sempre colocando um pouquinho de combustível, então mantenha cheio, mantenha cheio, né? Cabe ao consumidor analisar o que é melhor para o seu dia a dia, até porque os segmentos de mercado são de livre concorrência. A dica dos economistas é pesquisar sempre, mas não esquecer de prezar pela qualidade do motor do automóvel para que não haja um prejuízo a longo ou curto prazo.